Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Amigos da comunidade tatense, a função parlamentar da Câmara de Vereadores, ela compreende não apenas o fato do vereador estar na sessão, o fato do vereador participar da vida parlamentar dentro da Câmara de Vereadores, ela também tem um trabalho extra, onde ocorre fora do espaço da Câmara de Vereadores. Ou seja, as ações que a comunidade nos leva até o plenário, nós devemos encaminhar de forma adequada para fora, ou seja, buscando as agendas, buscando o entendimento naqueles setores em que a demanda nos foi motivada. Exemplo, nós tínhamos em tablas uma questão dos nossos pescadores, que hoje estão proibidos de fazer a pesca do bagre na lagoa, em questão de ter um decreto a nível estadual que proíbe a pesca. Então, nós usamos o expediente para ir fora do espaço da Câmara de Vereadores para buscar informação, ou seja, o deslocamento, a ida a Porto Alegre, a participação em atividades que requeram a busca de informação, ela precisa ser subsidiada. E isso está previsto, é legal o uso do expediente da diária para fazer uma atividade em busca de soluções para o município. Nós temos a questão da escola Patrício, nós temos a questão da rodovia R1717, nós temos pendências que são de direitos da comunidade e precisam ser subsidiadas para isso. O mandato, ele não é apenas no último ano, tem ações que ocorrem em quatro anos e a gente precisa ser motivada o tempo todo. Nós temos assessores, temos equipe na Câmara de Vereadores que também participam da vida do Legislativo. Então, é um trabalho coletivo entre vereadores, assessores, funcionários da Câmara de Vereadores que participam em busca de soluções para o município. Então, o expediente da diária é um expediente legal, um expediente que busca a harmonia entre aquilo que se quer e aquilo que o Poder Legislativo oferece.